No vídeo de hoje eu decidi testar a nova chuteira do Max. Como vocês viram no último vídeo, a Yagueira me desafiou a comprar essa chuteira aqui. E já fazem vários meses que eu só tô treinando e usando a chuteira da Tropa do Raio, que eu mesmo fiz pra mim. Então no vídeo de hoje o desafio vai ser testar essa chuteira nova e ver se ela realmente é boa. E se é ela que faz o Max ser tão bom. Pô, Lúcia, você vai realmente abandonar essa chuteira do seu nome, Luizinho, da Tropa do Raio? Essa chuteira aqui tem muita história, tem a logo da Tropa do Raio, tem a minha assinatura e até o meu nome na língua. É claro que eu não vou abandonar ela. Eu só vou testar essa chuteira do Messi hoje e ver se ela é boa. Então vai lá, Luizinho, o primeiro desafio vai ser o desafio do travessão do meio de campo. Bom, mas acertar o travessão é minha especialidade. Caramba, gente, não importa de onde seja. Aqui do meio de campo também vai ser bem fácil. Então bora lá, ó. Pegou, né? Bom, Luizinho, mas vai ter que ver no vá. Bom, Luizinho, realmente pegou. Mas esse desafio também não diz nada sobre a chuteira. Afinal, acertar o travessão é minha especialidade. Bom, Luizinho, realmente você tem razão, mano. Pra você jogar igual o Messi, você tem que ter um bom controle de bola. É verdade, Jess, mas eu já venho treinando há muito tempo, então bom, mesmo sem a chuteira. Ah, é, Luizinho? Então faz sem embaixadinha. E pra fazer igual o Messi, eu vou começar até no freestyle, ó. Caramba, mano, é 38 já. Caramba, galera, ele mandou até zerinho. Caramba, Luizinho, tirou onde, hein? Mas você tá usando a coxa, eu vou descontar essas duas. 100, 101, 102, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 78. A perna até cansou, mas assim que você pediu, eu fiz até mais. Caramba, Luizinho, mas que você é muito bom. É verdade, e essa chuteira também, você é do Messi, é muito boa. Bom, Luizinho, eu vou montar um circuito que você vai ter que driblar igual o Messi. Pode dificultar um pouco, você vai ter 10 segundos pra ir voltar duas vezes. E voltar duas vezes em 10 segundos? Exatamente. Beleza, pra driblar igual o Messi, a gente sabe que não tem que inventar muita coisa. O Messi parece que tem a bola colada no pé e vai dando toquezinhos curtos. É o que eu vou tentar fazer nesse desafio. 3, 2, 1, vai, né? Bom, Luizinho, você fez em 2 segundos. Sendo assim, você não conseguiu concluir o desafio. É, Gess, eu tentei. Bom, Luizinho, você mandou até bem, essa canhote tava parecendo a do Messi. Valeu, mano, mas vamos pro próximo desafio, porque esse eu não consegui. Bom, Luizinho, vamos testar essa canhota agora pra fazer gol. Eu duvido você fazer um gol de pênalti em mim, que nem sou goleiro. É, Gess, parece que você não tá acompanhando o canal. Eu nunca perdi um pênalti. Não viu que no vídeo passado eu fiz 24 horas sem perder pênalti? Mas bora ver com essa chuteira que você vai mandar bem. Esse gol é bem menor, mas eu tô pronto pra catar. Ele me desafiou no pênalti, isso é quase uma ofensa. Pega lá, bate no meio do gol e esse goleiro não fez nada. Caramba, Luizinho, essa sua esquerda tá forte, hein? Mas agora, mostra essa direitinha aí do Messi aí. Assim como o Messi, você sabe que eu sou canhoto. Então vai ser bem difícil bater com a perna direita, mas eu andei treinando também pra ser ambidextro, né? Inclusive, galera, depois que eu bater esse pênalti, comenta aí qual a nota pra minha perna direita. Vou centrar bastante aqui. E esse chuteirinha, me dê sorte, hein? Vamos ver essa direitinha, hein? Ele achou que eu ia bater no outro canto, eu chapei naquilo e fiz um golzinho bonito de direita, né? Bola pro lado, goleiro pro outro. Ei, goleirão, inclusive agora eu quero testar meu chute de letra. Pode vir, Luizinho, aí se você não faz. Não faço, é? Bora ver. Pega essa, goleirão. Bola pro lado, goleiro pro outro, até de letra. É, Luizinho, tá mandando bem. Agora eu quero ver você bater uma foto desse lado ali. Esse lado aqui é excelente pra minha canhota. E também pra canhotinha do Messi, né? Mas antes de eu dar esse chute, galera, se inscreve aqui no canal. É muito importante que você venha fazer parte da Tropa do Raio. Essa semana, inclusive, eu vou estar dando 10 uniformes da Tropa do Raio, preto, azul e branco, pros inscritos aqui do canal. Então bora fazer esse golaço, hein? Pô, Luizinho, essa bola vem igual foguete. Pô, Luizinho, eu quero ver você fazer um gol em mim no meio de campo. No meio de campo, nesse gol pequeno, é só na porrada. Que isso? Pega nunca. Essa daí eu quase tirei com os olhos. Já deu pra gente perceber que essa chuteira aqui pra finalização tá muito boa, combinando comigo. Bom, então bora pro desafio de domínio. Bom, no primeiro desafio, Luizinho vai ter quantos chão que ele quiser com a dominada dele dessa área que se sair, ele quer. Quantos toques eu quiser? Vai ser bem fácil. Eu vou estar lá do outro lado do campo pra lançar pra ele. Vai ter que entrar, hein, Luizinho? Toma. Caramba, eu tô mais na pancada. Dominada, né? Que isso, Luizinho, amassou. Mas agora você vai ter só um toque. Só um toque. Talvez você mande uma bola melhor, né? Que isso? Ainda parei em cima da bola. Caramba, Luizinho, igual solteu. Bom, já que eu já testei domínio e finalização, agora eu quero um desafio de domínio e bate. Fechou, Luizinho, então você é o goleiro. Nesse desafio, o GS vai lançar pra mim com a mão, com o pé, que depois rasteira. Vamos ver como eu me saio no domínio e na finalização. Editor, põe aí a nota pro domínio que você considera. E galera que tá assistindo o vídeo, comenta aí a nota pro primeiro domínio, pro segundo e pro terceiro. Além de também pontuar a finalização de 0 a 10. Primeiro eu vou lançar com a mão. Debaixo das pernas do goleirão. Ah, esse daí é o franguinho, hein? Qual a nota, produção? Domínio de cabeça e chute de direito. Pontua aí, produção. Ah, Luizinho, bora de novo, porque esse daí foi fraco. Já que ele falou que foi fraco, eu tô com a chuteira do Messi. Mas eu vou tentar fazer o domínio do Neymar. Eu dominei igual o Neymar, mas errei o gol. Caramba, Luizinho, como você conseguiu acertar aqui, você até furou a grade. Bom, eu tinha mirado ali. Já que eu não acertei o gol, eu vou tentar de novo. Dominar igual o Neymar e bater igual o Messi. Caramba, eu dominei igual o Messi e bati igual o Neymar. Pegou no travessão. Vamos de novo. Mas antes, eu quero ver a pontuação disso aí. O que é isso, goleirão? Achou que eu não ia bater e eu fiz o golaço da troca do Rai. Cavadinho, em cima do goleiro. Foi fácil. Ah, Luizinho, achei que nem tava valendo mais, mano. Põe a nota aí, produção. Essa finalização aí foi a lá, Messi mesmo. Agora vai ser o golaço do Rai. Meu Deus. Dominei bem, busquei o ângulo, mas acho que é nota zero, né? Ai, 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 ai. Põe a nota aí produção, pro domínio e pro chute Galera que tá assistindo o vídeo, deixa a nota aqui nos comentários também A minha foi ideia Luizinho, caramba mano, mandei bem O próximo desafio vai ser o desafio de reflexo Você vai ter que acertar o cone que eu falar Nesse desafio a bola vai ficar na marca do pênalti E eu vou ter que ficar de costas O GS vai trocando os cones E o cone que ele falar, eu tenho que acertar Isso Cone verde eliminado Agora eu vou trocar os olhos Isso Mais um eliminado Cone azul eliminado Agora eu vou colocar um em cada canto Esse aqui vai ficar nesse cantinho Esse vai ficar nesse cantinho Isso Cone vermelho eliminado Agora eu quero ver ele acertar esse cone laranja de calcanhar Tá bom gente, mas sem ver é mais fácil Tá lá É Luizinho, você não derrubou o cone Caramba mano, esses cones estão sendo o meu pior pesadelo No desafio de hoje É o segundo desafio que eu não consigo completar com o cone Ah mano, você completou Luizinho Eu parei acertar, não derrubar Isso Então bora pro próximo Luizinho, acho que tá faltando uma coisa pra você testar com essa chuteira Eu já testei finalização Domínio de bola Ah tá, tá faltando a corrida Ah Luizinho, não é a corrida não Eu sei que você é muito rápido igual o raio É a bicicleta Bicicleta? Minha especialidade Vamos lá Agora eu vou ficar nesse quadrado e vou cruzar pra você Mas aí vai ficar muito fácil Sem goleiro mano Ah ah, você tem que acertar a bike no travessão Pera aí, você quer que eu dê uma bicicleta e ainda acerte aqui? Isso aqui é fininho Ah Luizinho, para de miguear mano Eu sei que você é bom, Onísio E vai acertar logo o travessão Tá bom, vai Cruza a bola Eu vou até acabar pra te ajudar É, esse desafio é bem fácil É Luizinho, pelo visto não tem nenhum desafio que você não consiga cumprir Bom, na verdade o desafio dos cones ainda tá na minha cabeça Eu não consegui driblar eles em menos de 10 segundos Por mais que fosse ir e voltar duas vezes Eu não consegui mano Ah Luizinho, não fica triste não mano Você não vai conseguir nem tudo sempre né Tem razão Jesse Mas esse desafio era pra ser uma das minhas especialidades Ainda mais com a chuteira do Messi O Messi é um dos jogadores no mundo que tem mais controle de bola Por mais que eu seja fã do Cristiano Ronaldo e do Neymar Eu também sou fã do Messi Com certeza ele faria isso melhor que eu Ah, mas eu duvido que ele acertaria o travessão de bicicleta de primeira É verdade mano O Messi também é um jogador profissional e um dos melhores do mundo Eu não posso ficar triste também porque eu não consigo fazer tudo igual ele Mas galera, deixa o like aí pra eu treinar bastante E eu vou trazer esse desafio dos cones de volta pra vocês Pra mostrar que a tropa do Rai é forte Isso não vai ficar assim 10 segundos eu tinha que ter conseguido E esse foi o vídeo Se você gostou deixa o like e se inscreve no canal Pra eu voltar com esse desafio dos cones E aí E aí E aí E aí